Olá, torcida do Esporte Clube Taubaté, muito bom dia! Está no ar mais uma edição da sua Burro TV, o programa oficial do Burro da Central, aqui na tela da Band. E olha só, a gente está de volta aqui no Estádio Joaquinzão, o Joaquim de Moraes feed, porque a pré-temporada está a todo vapor. E essa semana foi importante na contratação de reforços para o Alviazou. A gente bateu um papo com o zagueiro Guilherme Matz, uma das novidades desse time, além de outros novos jogadores que já se apresentaram por aqui. O primeiro contato veio através do Douglas, a gente já se conhecia por ter jogado junto. E aí, quando ele entrou em contato, eu ainda tinha contrato com a Fioviária, mas não sabia se ia continuar. Expliquei para ele, ele ficou aguardando. Tanto que quando eu defini minha situação lá, o Eduardo entrou na jogada também, começou a me ligar, a perguntar do meu interesse. Eu falei que claro, com certeza tinha interesse, porque é um clube que eu conheço, por eu ser de São Paulo. É muita tradição, é muita história. Então, na hora que ele fez a proposta, acabei conversando com a minha esposa. A gente viu que seria o melhor lugar para mim, porque é um clube que estava tentando me acolher de todas as formas. É um clube que sempre chegou nos últimos campeonatos, eu que pelo menos acompanho, está sempre brigando pelo acesso, tentando voltar à primeira divisão. Então, foram vários fatores positivos. Eu vi os nomes que foram contratando, também isso aí é importante, porque você sabe que está chegando em um lugar que está com um projeto audacioso, um projeto muito forte, buscando o acesso que é o nosso próximo campeonato. Então, isso aí para mim foi fundamental, claro que depois que eu cheguei, fui ainda melhorando, conhecendo os funcionários, os atletas. Acho que agora é o momento de entrosamento, isso aí está sendo muito importante. O assunto é sempre esse, os trabalhos são muito bons, a comissão técnica vem passando para nós tudo que a gente precisa aprender no momento, às vezes um trabalho ou outro, já vem meio que mastigado. Isso mostra a capacidade de todos que estão ali, os jogadores também estão se conhecendo, já viram aquela intimidade, porque pré-temporada é o momento do entrosamento, da intimidade, de fazer uma brincadeira, contar uma piada. Acho que isso aí, se levar para dentro de campo, pode vir e ser ao nosso favor, pode ser ao nosso favor de entrar em campo e conquistar os resultados. Eu falei para você no começo sobre ser forte aqui em Taubaté, jogos em casa, eu acho que a gente vai ter que mostrar a nossa força, a força da torcida, que eu sei que é uma torcida apaixonada, é uma torcida que vem para o estádio, isso aí é importante para nós. Eu espero que a cada dia a gente possa ir se entrosando ainda mais, um conhecendo o outro, devem chegar mais alguns atletas, já entender qual é o ritmo do grupo, a pegada, que a gente está focado para conquistar esse acesso. Na época eu subi profissional no Guarani e ele já era ídolo, e quando a pessoa tem muito poder, você realmente conhece ela, e o Douglas era sensacional, era um cara de grupo, era um cara alegre, que contava bastante histórias, piadas. Então aquilo ali já deixou claro para mim, de saber que problema com o ser humano a gente não teria aqui no Taubaté. E aí agora conhecendo o trabalho, vendo a filosofia que ele está implantando aqui dentro, só tem a evoluir, só tem a crescer. Tanto ele como técnico, quanto nós, dentro de campo. Então eu acho que isso para mim é fundamental, o ser humano, ele é muito correto com todos, ele é muito honesto, ele mostra para nós onde está errando, ele mostra o que tem que fazer para melhorar. E isso aí só acaba evoluindo a cada um. Quem conseguir receber as informações e aprimorar a cada dia, eu acho que só tem a evoluir. E acho que agora como treinador, pouco tempo, mas já posso dizer que tem um cara que vai fazer muito pelo Taubaté, que ainda não conhece como treinador, sabe que ele vai fazer de tudo, ele vai dar a vida dele aqui. Tenho certeza que nós atletas também, e se a gente se unir aí também, todo mundo se entender, todo mundo conhecer um ao outro, junto com os trabalhos que ainda estão no início, o Taubaté tem tudo para conquistar o acesso esse ano. É muito importante para o jogador ele ser bem recebido, onde quer que ele chegue, e isso aí para mim foi, acho que, fundamental, porque sabia que tinha uma torcida apaixonada, mas não tanto. A gente escuta, a gente conversa, eu joguei uma vez só contra o Taubaté, e eu lembro que foi uma oportunidade que estava casa cheia pelo Bragantino. Então assim, isso aí anima mais a gente, a motivação fica ainda maior. Claro que dentro de campo a gente tem que dar conta do recado, e eu vim para isso, eu vim para mostrar serviço, para mostrar que contrataram não só mais um, e sim um cara que vai fazer a diferença, tanto fora de campo quanto dentro de campo. Onde eu passei, eu sempre pude ter essa liderança de poder ajudar meus companheiros, de assumir a responsabilidade, de não fugir. Então, isso aí é muito importante para mim, ainda mais com a volta da torcida no ano que vem, acredito que a gente tem tudo para conquistar esse acesso. E as três respostas foi conquistar esse acesso, é uma tecla que eu vou bater até o final. Somos a Locomotiva Produções, empresa especializada em marketing digital, marketing estratégico e produção audiovisual, com uma palavra ecoando em nossas mentes. Criatividade. Afinal, qualquer que seja o seu objetivo, desejamos que o seu processo de comunicação tenha a força de uma locomotiva. Embarque em nossa estação. É isso galera, o Viasu Tomatei está definido para pegar a águia. Wagner é o goleiro, camisa número um. Na lateral direita, banha, camisa número dois. Aria é o zagueiro central com a três. Botou na quarta zaga com a quatro. Cleto é o lateral esquerdo, camisa número seis. Meio de campo do burro da central, formado por Piorra Mendonça, camisa número cinco. Toninho Teino com a oito. E China com a camisa número dez. Na linha de frente, Amaury é o sete. Betinho, onze. E Antônio Carlos no comando de ataque, camisa número nove. Aí a definição do time do Tomatei, com o comando do técnico Oscar Amaro. E Antônio Carlos no comando de ataque, camisa número seis. O Memória ao Viasu deste final de semana volta a agosto de 1998, em mais um jogo histórico do Esporte Clube Taubaté. Em partida válida pela Série A3 do Campeonato Paulista daquele ano, o burro da central recebeu a Ferroviária, pela quinta rodada do quadrangular semifinal. A vitória do burro por 3x1 no Joaquinzão lotado teve Marcos Garça, Renatinho, Romildo, Campanholo e Esquerdinha, Puma, Ado, Geraldo e Evandro, Fabinho Fontes e Silva, no time comandado por Paulo Comelli. Silva duas vezes e Fabinho Fontes marcaram para o Gigante do Vale na ocasião, em um jogo histórico e marcado por muita polêmica e confusão, com o árbitro Edilson Pereira de Carvalho no comando. As imagens são da TV Bande Vale, no acervo de Orton Cunha e Shirley Santos. A edição é da página Memória Alviazul. Quem vai para a bola é Fabinho Fontes, o artilheiro do burro, com 12 gols. Dois homens da barreira, autorizado Fabinho, toma distância, vai para a cobrança da falta. Agora sim, pé direito na bola, lá no meio de cabeça. Gol! É do tal baté, Silva! Silva, o comandante de ataque do burro. De cabeça, na cobrança de falta de Fabinho Fontes. Veja no replay! Cobrança de falta perfeita, na medida, para Silva, sete às costas, o primeiro do tal baté. A bola sobra para Fabinho, a jogada é boa, dominou pelo meio, tem a marcação, pé direito, bateu, prensado na zaga, na sobra, Renatinho pela linha de fundo. Vai para a cobrança ferroviária, por ali, está o Alex, por ali, está também o Neibala. Um, dois, três, quatro, cinco homens da barreira, Neibala, bateu, Marcos Garça, manda pela linha de fundo. Bela defesa do arqueiro da equipe do tal baté. Bola enfiada para o Silva, recebeu o Silva, pé que entrou na bola, bateu! Ela passa na frente da meta do arqueiro, Nilson. Abriu na esquerda, para a esquerdinha, vai disparar direto, bateu! Manda pela linha de fundo, o goleiro Nilson é aplaudido! O lateral é esquerdinha, ele tem velocidade, levou para a linha de fundo, cruzou para trás, na sobra, Fabinho. No meio de dois, passou, foi para o chão, o árbitro diz que não foi nada, manda seguir! A torcida protesta, a bola sai pela linha de lado. E ele está mandando para fora o técnico Paulo Comelho. Ele está expulsando o treinador do tal baté, Paulo Comelho. Ficou revoltado, professor. Ah, logicamente, o central dentro deu um porralho o tempo todo, ele não quer dar cá de tal amarelo. E o pé não dirigiu, mas agora ele não deu. Na sobra, Renatinho. Pode bater, pé direito, na trave! Num belo chute do lateral, Renatinho, a bola explode no travessão, o goleiro Nilson já tinha ido nessa. Quando trilha o seu apito, o senhor Edilson Pereira de Carvalho. O presidente do tal baté, Edgar Soares, bastante exaltado. Ele está revoltado com a decisão do árbitro de não ter marcado aquele pênalti. O senhor está tranquilo? Super tranquilo, simplesmente os caras querem fazer pressão, e em cima de mim ninguém faz pressão, não. Eu sei, entendemos isso, beleza. Foi pênalti ou não foi? Edilson. Quando trilha o seu apito, o senhor Edilson Pereira de Carvalho. Autorizado, dois homens da barreira, cobrou fechado! O campanholo tirou de dentro do gol a bola. Inacreditável o que aconteceu. Vai para a cobrança desse canteio, o tal baté. Cobrado, ouve o desvio! Em cima da linha o goleiro Nilson! Faz o corte, mas foi dando gol! É gol! Gol! É do tal baté! Os jogadores da ferroviária vão todos em cima do bandeira. O auxiliar Arthur Alves Júnior. Jogadores tentando pressionar o bandeirinha. Vai no campo, vai no campo! Jogadores muito revoltados, a polícia militar também tentando aqui escoltar, dar tranquilidade. Vem a ferroviária com o monga, o jogo recomeçado, fez a triangulação, sobrou, é gol! Gol! Da ferroviária! Didi desconta para a equipe de Araraquara! Boa bola enfiada no ataque, Fabinho dominou, chegou a marcação do Roberto em cima dele, pé direito, bateu! Nilson, firme defesa para a equipe da ferroviária. A bola no meio para o esquerda, enfiada para o Silva, conseguiu o domínio, deu certo com o Geraldo, mais à frente para o Renato. Agora sim, entrou na área, pintou o terceiro gol, Nilson saiu, mas já não valia mais nada. Mandou na frente para o Fabinho, tem espaço, dominou, já prendeu a bola, preferiu a finta, fez a finta no Lopes, vai para o chão, é pênalti! O árbitro assinala a penalidade máxima para o Taubaté e cartão amarelo para o zagueiro da ferroviária. O agora sim, Fabinho autorizado, bateu, é gol! Gol! É do Taubaté! Tocou para o Emerson, terminou! Trilo seu apito, Edilson Pereira de Carvalho, na marca de 52 e 45, termina o jogo. Taubaté 3, Ferroviária 1, o Taubaté está classificado para a grande final do Campeonato Paulista da Série A3. Pois é, lamentável o que está acontecendo aqui, a polícia não consegue conter, o policiamento está chegando agora aqui no gramado, os jogadores da Ferroviária partem para cima dos jogadores do Taubaté, eles estão revoltados com a derrota. Lamentável o que está acontecendo, realmente os jogadores da Ferroviária perderam a cabeça. Até o Paulo Comelli entra aqui para tirar os adversários, mas na verdade quem começou toda essa confusão foram os próprios jogadores da Ferroviária que partiram para cima dos jogadores do Taubaté. Aqui o Fabinho, Fabinho, artilheiro agora da competição, agradecimento da torcida, né Fabinho, e artilharia na competição. Eu acho que o Taubaté veio aí, mas tem campeão, e se Deus quiser ela não tem campeão. Vamos conversar com o Renatinho também, que jogou muito bem essa partida, né Renatinho? Foi difícil, mas o Taubaté chegou. É, foi difícil, mas com a ajuda dessa torcida aí, enorme aí, que veio dar uma força para a gente aí, a gente mostrou dedicação, garra, vontade, espírito de luta, e é por aí que vai, estamos na final. Eu acredito que o momento é de festa, a torcida tem mais a equipe a comemorar, e buscar quem vem mais apoiar o time, e deixar esse bando de quem vem aqui para brincar, e não tem nada a ver com futebol. Somos a Locomotiva Produções, Naquele momento que o Max pegou a bola, eu estava mais ou menos perto da intermediária, acompanhando a jogada, e eu falei, Max, leva para o fundo. Só que felizmente, né, o Max não me escutou, fez aquela jogada, e eu acreditei nela, né, por mais que eu tinha falado para ele levar a bola para o fundo, mas eu acreditei na jogada, acompanhei, e ele teve a felicidade de fazer uma belíssima jogada, e rolar para trás, e eu, né, sozinho, praticamente sem goleiro, né, consegui finalizar em gol. E nós merecemos muito, a partir que nós fizemos, pelo ano que foi, aquele ano 2009, e tudo, né, conspirou para que desse certo, e que a gente conseguisse esse gol do acesso aos 54 minutos do segundo tempo. Não tem palavras hoje para escrever, porque ainda, ainda sinto, ainda sinto no corpo a emoção daquele momento. 3, 2, 1, e eu sigo! 3, 2, 1, e eu sigo! O Taubaté já conhece os seus adversários da primeira fase aqui no estádio Joaquinzão, e a gente bateu um papo com o técnico do Sub-20, Arley Dias, para ele contar um pouquinho desses adversários e da expectativa para o campeonato. É, logo quando começou a live da federação, a gente já sentou e começou a acompanhar os grupos, né, e aí logo quando definiu que ficou Botafogo, Aparecidência e Petrolina, automaticamente a gente já começa a pesquisa no mesmo dia, né, Botafogo a gente já conhece, sabe que é uma equipe grande, uma equipe que foi campeã da Taça Rio. O Petrolina, a gente já buscou algumas informações já cientes que eles chegaram na fase final do Pernambucano, e o Aparecidência também é uma equipe que chegou ali nas quartas do Goiano. Então, aparentemente, pode-se pensar, assim, em clubes desconhecidos, mas que nos seus estados vêm fazendo uma boa campanha. Eu tenho gostado do que a gente tem desempenhado nos jogos treinos, né, eu acho que o jogo treino, principalmente quanto o Resende, foi de grande valia, foi fundamental para a gente já fazer com que eles entendam realmente o nosso sistema de jogo, as formas como nós vamos utilizar na Copa São Paulo, e eles já têm desempenhado tudo aquilo que a gente tem feito nos treinamentos. Então, a gente está muito satisfeito e sabe que até a nossa estreia a gente tem muito para evoluir em todos os sentidos. Eu acho que, além de a gente treinar a questão tática, técnica e física, a gente tem que conversar bastante, né, porque a gente sabe que para eles a Copa São Paulo é uma Copa do Mundo, né. A gente sabe que é muito importante para eles, mas nós também sabemos que não é o início e também não é o fim, dependendo do que acontecer, né. Então, a gente tem trabalhado muito isso, de realmente fazer com que o público fique do nosso lado, como foi em outras ocasiões, e a gente tem outros jogos treinos para fazer, inclusive com o profissional. Então, a gente continua trabalhando firme, com uma carga alta, para logo ali depois do Natal a gente começar a baixar a carga, para a gente chegar bem em todos os sentidos na estreia. E olha só, nesse time que estreia na Copinha daqui a alguns dias, em janeiro, a gente tem vários jogadores que já brilharam também no time profissional. Um deles é o lateral direito João Salles, que você conhece um pouquinho mais agora no quadro Made in Taubaté. Ele participou do time principal desde o começo do ano e agora, recuperado de uma grave lesão, quer fazer a diferença no burro da central. O Taubaté vem se preparando para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, e para os jovens atletas, trata-se de uma grande oportunidade de brilhar no maior torneio de categoria de base do país. Um dos jogadores que não vê a hora de entrar em campo é o lateral direito João Salles, que desde o ano passado é um dos principais destaques das categorias de base do burro da central. Depois de chegar ao Alviazul na metade da última temporada, ele foi um dos principais nomes na disputa do último Paulista Sub-20, marcando gols importantes, como no clássico diante do São José e também no mata-mata diante do Guarani. O grupo era muito unido, era uma família, todo mundo se dava bem, começava de cima já, Marinho também coordenador aí, o Douglas treinador, já tinha uma base ali e dentro de campo todo mundo se entendia e fomos felizes de subir bastante atleta profissional. O primeiro gol contra o São José foi um gol muito importante, pessoal, né, porque estava parado, aí tinha oportunidade de voltar a jogar, fazer um gol, também um negócio pessoal meu, do meu irmão, minha família, você já sabe, que eu já recomentei. Foi um gol muito importante para mim, ainda mais um clássico, né, um clássico aí é uma coisa mais importante fazer um gol. E contra o Guarani é um gol ali que dá para fazer história, a gente poder chegar um pouco mais longe ali, poder ajudar a equipe. Depois de brilhar na equipe sub-20, Salles foi um dos atletas promovidos ao time principal para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista logo no início do ano. Realizando seu sonho de se tornar um atleta profissional, teve oportunidades na reta final da competição, fazendo bons jogos e inclusive marcando seu primeiro gol logo em sua segunda partida. Grandes momentos na carreira do jovem lateral direito do Burrão. Passa desde criança, que era um sonho ensinar um atleta profissional, jogar em uma equipe profissional. Passa toda a luta, todas as orações que eu fiz, minha mãe. Foi uma oportunidade boa, fiquei feliz quando eu recebi a ligação. Chorei para minha mãe e tudo mais, ela ficou feliz. Fiquei muito nervoso, né, feliz, porque só cai a ficha mesmo quando você entra em campo. Já tinha ido para outros jogos, mas nunca a oportunidade de entrar. Aí ele no intervalo, quando realmente falou que eu ia entrar, pô, nervoso, mas depois que você dá o primeiro toque na bola, parece que é normal. Pô, aí poder ajudar a equipe ali, tive a infelicidade de ser expulso, mas ajudei a equipe nos minutos que eu tive em campo. E o segundo jogo, quando ele me deu mais confiança, oportunidade de entrar mais tempo ali, pude fazer o gol de empate. Infelizmente, a gente tomou o gol no final e tivemos desclassificação do campeonato, mas para mim foi uma realização de um sonho, estrear, profissional, fazer gol. Uma coisa deles, meus sonhos, eu imaginava isso aí. Depois de jogar a Série A2, o lateral direito voltou ao time Sub-20 para a disputa do Campeonato Paulista da categoria. Mas, já novamente incorporado ao time profissional, uma triste notícia. Uma grave lesão no joelho o tirou dos gramados por quase quatro meses, tirando de Salles a oportunidade de disputar a Copa Paulista no time principal. Agora, já recuperado e não vendo a hora de voltar a jogar, ele mira uma boa campanha na Copa São Paulo. E, claro, também quer depois ajudar o burro na briga pelo acesso para a elite estadual. Primeiramente, antes de reclamar, eu queria agradecer a Deus, né? Porque foi um milagre, porque muitos médicos queriam que fizessem cirurgia, só que aí outros não. Aí eu optei pela minha cabeça de não fazer. Agradecer a Deus aí. Minha mãe também, que acorda todo dia de madrugada para rezar por mim. A expectativa está muito grande. Agora estou focado em continuar fortalecendo para não ter ocorrer isso mais. Agradecer ao clube também, aos fisioterapeutas, médicos, todo mundo aí que me ajudou a recuperar. E a expectativa é muito grande, porque a Copinha, todos sabem, que é um dos maiores campeonatos do Brasil aí. Poder ajudar a equipe aí vai ser muito bom. E depois, se eu tiver a oportunidade no profissional, vou ficar muito grato também. Trabalhar forte aí e busca do acesso. Apenas um dos 15 atletas das categorias de base que tiveram oportunidades no time profissional em 2021, João Salles mostra todo o seu carinho e gratidão pelo Taubaté. E garante que quer fazer muito mais pelo time que aprendeu a amar. O sentimento é de amor, carinho e gratidão. Porque foi um clube que abriu as portas quando eu estava parado. E hoje me deu uma estrutura para me trabalhar, poder evoluir. Então é muita gratidão. E eu quero retribuir essa gratidão aí com muito trabalho, esforço e mostrar o meu potencial aí para a torcida taubatiana. E só tenho a agradecer mesmo ao clube. E é isso, torcedor Alves Azul. Chegamos ao final de mais uma edição da nossa Burro TV aqui na Band Vale com todas as informações do Esporte Clube Taubaté. E a gente já pensa na semana que vem, porque próximo domingo, 8h30 da manhã, tem mais Burro TV aqui na tela da Band. Eu espero vocês! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL guitar solo A CIDADE NO BRASIL Passagem, o cruzamento, o ponteiro, é o gol! Do Tomatec, a Mauri! Complemento, sem chance para o goleiro Mário! O São José pode igualar as coisas, autoriza José Assis Aragão! Preparado Darcy, tocou, defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro Wagner! Autorizado Tata, tocou... É o gol! China, China, boa jogada de China! China, saiu o goleiro, na sobra, China, Antônio Carlos, tocou, defendeu Antônio Carlos, é o gol do Tomatec! Antônio Carlos! Número 9! Amplia o placar do Estádio Palestra Itália! Salva até passa a frente no marcador!